Vamos lá, a história de hoje ela é gigantesca, gigantesca, tanto que eu vou ter que tirar umas partes dessa história porque ela é muito grande. Eu vou focar só no demônio quebra-aços. Existe um grupo de demônios, eu não posso dizer que existe um grupo de demônios, porque talvez eu não estivesse sendo, não estaria sendo preciso, tá? Porque de fato não há um grupo de demônios que são focados em quebrar ossos de pessoas, mas os demônios eles querem lesionar as pessoas e tem demônios que quando entram na pessoa, eles tem a capacidade de causar danos físicos. Vou dar um exemplo para vocês, eu conheci uma moça que ela era possuída por um demônio que fazia sair do couro cabeludo dela fios metálicos, como se fossem fios de cabelo. Então, isso era surpreendente, não é natural sair fio metálico. Já conheci pessoas, vários, não foi um só, que quando o demônio possuía pessoa, ele quebrava os ossos da pessoa, braço, perna, coisa. E eu vou falar sobre um caso desse, de um demônio, que eu dei o nome de demônio quebra-ossos, ok? Como lá naquele problema de relacionamento, quando o homem fala uma coisa e a mulher entende outra, eu dei o nome de demônio atravessador. É uma forma pedagógica de eu ensinar as pessoas, dando nomes que possam trazer sentido para a pessoa entender. Não significa que lá no inferno existe um demônio sentado em uma cadeirinha e tem lá uma plaquinha escrito demônio e o quebra-ossos, ok? É só uma forma pedagógica de ensinar. Então, essa viagem aconteceu quando eu tinha 25 anos, foi a primeira viagem que eu fiz como pregador. Como que aconteceu a primeira viagem como pregador? Antes do livro Bruxaria ser lançado, eu havia, a minha história, a minha conversão acabou ficando conhecida no Brasil todo por um jornalzinho de uma igreja. E foi feita como se fosse uma entrevista comigo uma vez, eu contei uma história da minha conversão, a pessoa publicou no jornalzinho, o jornalzinho era de circulação nacional, em São Paulo a editora que lançou meu primeiro livro ficou sabendo da minha existência por esse jornalzinho, e outras revistas ficaram sabendo também. Uma das revistas foi a Eclésia, que era a revista Vinde, de quando Caio Fábio era crente, que foi vendida por um grupo editorial e era a revista Eclésia. Eles me ligaram, fizeram um contato comigo, fizeram uma entrevista comigo, uma entrevista de capa, eu saí na capa da revista Eclésia com várias páginas, várias, várias páginas. E depois disso, o Marco Feliciano tinha uma revista chamada Tempo de Avivamento, não sei se ele ainda tem, a Eclésia era focada no público batista presbiteriano e a Tempo de Avivamento era focada no público pentecostal, assembleano. E aí o Marco Feliciano, a equipe dele, entrou em contato comigo e me chamou para fazer uma matéria de capa também, uma matéria maior sobre batalha espiritual, sobre demônio. Então eu saí naquela época, com 25 anos, em duas capas de duas revistas evangélicas da época. É mais ou menos como se fosse hoje um blog, ou um canal do YouTube, ou um podcast da época, as revistas. E com isso, uma igreja do interior de um estado do Brasil me chamou para pregar. E me ligou falando assim, olha, você pode vir na nossa igreja pregar num congresso de libertação e batalha espiritual? E aí você conta o seu testemunho e tal? Naquela época, eu contava o meu testemunho de vez em quando. De vez em quando. Hoje eu não conto de vez em nunca. Só se o Espírito Santo falar para mim, conta o teu testemunho nesse lugar. As igrejas hoje, eles ligam pedindo se eu posso ir numa igreja contar o meu testemunho, eu recuso. Eu falo que não. E por quê? Porque eu já estou, sabe, é muito ruim você falar a mesma coisa a vida inteira e falar da parte ruim da sua vida. Se eu tivesse um testemunho vitorioso, por exemplo, que eu fui campeão olímpico e aí ganhei todos os títulos, graças a Jesus, tipo um cacá da vida, né? Foi o melhor jogador do mundo, ganhou bola de ouro porque era crente. Eu queria contar esse testemunho em toda a igreja. Mas o meu testemunho é muito ruim. Então eu parei de contar, escrevi o livro, gravei DVDs, depois viraram vídeos, está na internet, todo mundo pode assistir de graça, não tem problema nenhum. Mas naquela época eu ia contar testemunho e aí eu fui nessa igreja, a minha primeira viagem como pregador para um congresso. Fui de ônibus, bastante horas de ônibus, um dia de ônibus. Tem até uma história engraçada que eu não tinha terno para ir pregar e aí eu fui na igreja Assembleia de Deus na minha cidade pedir dois ternos emprestados para um pastor da época porque eu não tinha terno e eu era pastor tradicional, igreja batista, e a igreja que eu fui pregar era uma igreja pentecostal. Então eu queria ir aparamentado com a indumentária que pede, que o pentecostes pede. Enfim, e fui. Quando a gente chegou na cidade, vejam, o ônibus parava numa cidade próxima, não tão próxima, uns 160 quilômetros, que era a cidade grande. Aí o pastor nos buscou na rodoviária de carro, nos levou para almoçar, se eu não me engano. Não, tomamos um café, porque a gente chegou de manhã, a gente viajou a noite toda, o dia todo, o dia todo, a noite toda, chegamos de manhã. E fui eu e um obreiro da igreja, um diácono, vou até falar o nome dele porque tenho muito carinho por ele, o Raul foi comigo. E aí nós fomos de ônibus e chegamos de manhã, tomamos um café e fomos para a cidade. Nessa viagem de carro, o pastor falou para mim assim, olha, tudo bem se nós chegarmos na cidade e já formos direto na casa de uns irmãos, porque a mulher está possuída por um demônio, está dando problema lá e a gente tem que ir lá expulsar. Isso antes da gente ir para onde a gente ia ficar hospedado, antes, antes do almoço, inclusive. Eu falei, claro, vamos lá, estamos aqui para isso e tal. Isso era uma sexta-feira. A gente chegou na casa, era uma casa de tijolos, uma casa de alvenaria, e estava um caos. A mulher estava endemoniada num canto assim, num canto tipo uma dispensa perto da cozinha, dentro dessa dispensa, meio escura. E o marido estava na cozinha, com um pano de prato enrolado no meio do braço, assim, e aí a gente entrou e o pastor falou, o que aconteceu? Ele falou, olha, ela pegou essa faca aqui. Não, ele não falou nada. Olha só o que aconteceu, não falou nada. Eu vi uma faquinha de serra, essa faquinha de tramontina, faquinha de garfo e faca de comida, com cabo de plástico, em cima da pia, na ponta da pia. E aí, eu peguei, e a mulher não estava manifestada, estava possuída pelo demônio, mas não estava manifestada. Aí o pastor chegou e falou, fulana, vem aqui, fulana, vamos conversar. Ela, eu não quero conversar com ninguém e tal. Vem aqui, sai daí, da dispensa aí, vem pra cá. Não, não quero. Daí eu falei pra ela. Eu olhei aquela faquinha, eu me flagrei na hora, o cara com o braço enrolado. Acabou meio assim. Eu falei pra ela, vem aqui, vamos conversar sobre essa faquinha aqui na pia. Fica, que eu sei que o demônio usou você pra furar o teu marido com essa faca. Aí o marido me olhou e eu falei, desenrola o braço, irmão. Tenho certeza que está todo cortado de faca. Ele está todo cortado assim, e a mulher tinha dado umas espetadas nele. Olha o risco, eu conheci um cara que, discutindo com a esposa na hora do almoço, ela deu um cutucãozinho assim nele com a faca, atravessou só a costela aqui, furou o coração e matou ele na hora. Olha o risco que essa mulher, de furar o cara e ter matado o marido. Graças a Deus, não matou. E aí ele ficou doido assim, tipo, como é que você sabia e tal? E ela veio já endemoniada. Ela veio e manifesta, veio pra cima, eu orei com ela, ela caiu no chão. Eu já usava a técnica de cancelar a força, que eu aprendi já antes de me casar. Várias histórias que eu já contei pra vocês aqui. O caso do rapaz que estava acorrentado na árvore, que pegou o cabo de machado. Então eu já tinha tido experiências com Deus sobre isso. Então eu já usava essa técnica. Então quando ela veio pra cima de mim, eu, caiu por terra agora, cancela a força em nome de Jesus. Ela apagou. Cancela a força dos braços, das pernas, cancela aí em nome de Jesus. E fui expulsando o demônio dela e tal. Aí conseguimos expulsar aquele demônio. A mulher voltou a si, caiu num choro, incontido, pediu perdão pro marido e tal. Fizemos curativo no marido, não era nada sério. Só uns cortezinhos e tal, mas passamos ali, fizemos um curativo. E fomos pra casa do pastor pra almoçar. Detalhe, detalhe. Essa mulher, anos depois, eu fiquei sabendo porque quatro anos depois eu voltei na mesma igreja a pregar. Essa mulher, anos depois, ela virou amante de um cara rico da cidade. Essa mulher. Se desviou e tal. E a mulher do cara rico, a mulher do amante dela, a mulher rica, contratou uns assassinos pra matá-la. E eles pegaram ela e picaram ela na faca inteirinha. Esse caso saiu no Linha Direta. Aquele programa que tinha na televisão do... Como é que era o nome daquele cara que apresentava esse programa? Marcelo Rezende. Apareceu no Linha Direta esse caso. E... Veja que coisa, né? Ela, quando tava endemoniada, ela tava possuída por um Exu sete facadas. E ela pegava a faca e esfaqueava o marido. E ela foi morta por um assassino possuído por um demônio chamado Exu sete facadas. Porque ele picotou ela na faca inteira. Estranho, né? Esse marido ficou crente. É... Virou obreiro da igreja. Um dia, dia de sol, dia de sol, ele subiu no telhado da igreja, da congregação do bairro que ele tava ajudando, como um presbítero ou algo assim. E ele, em cima do telhado, caiu um raio e matou ele em cima do telhado da igreja. Vocês acreditam nisso? Tudo isso aconteceu em quatro anos depois da minha passagem ali pra essa casa. Bom, então, a história já começou assim, pesada. Já começou a gente chegando na cidade, indo numa casa com mulher possuída, Deus me dando a revelação da faca, expulsando o demônio e tal. Foi assim. Aí fomos pra casa. Aí, almoçando, o pastor começou a me contar uma história. O pastor falou, Moço, ontem à noite eu fiz um culto aqui na igreja. Veja, nós estávamos na sexta-feira. Na quinta-feira ele fez um culto. E ele gostava desse negócio de expulsar demônio. Ele falou, eu fiz uma oração, chamei o povo pra frente pra expulsar demônio. Olha que coisa, né? Ele faz um congresso de libertação, chama o pregador de fora. E um dia antes ele faz um culto e expulsa demônio. É a mesma coisa que eu chamar a minha empregada pra limpar a casa, só que eu passar o aspirador de pó antes dela chegar, e lavar toda a louça, e lavar tudo, sabe? Pra deixar a casa limpa pra ela limpar. Tá limpo já, né? E ele fez isso. Na quinta-feira ele fez um culto, e ele chamou lá, todo mundo pra frente, expulsou o demônio, todo mundo. E ele falou, e teve um rapaz, usuário de droga, um cara bem pesadão assim, ele veio pra frente, manifestou um demônio dele, mas tão feio, mas um bicho tão feio, que quando o demônio manifestou, ele deu com o braço no banco da igreja, banco de madeira, e quebrou a cana do braço, que o braço ficou pendurado. Ele teve que correr, expulsar o demônio do rapaz, e eles tiveram que socorrê-lo pro hospital, correndo. E aí ele falou pra mim assim, e cara, e o rapaz não vai mais vir, porque ele ficou com o braço quebrado, teve que botar pino no braço. E eu falei, meu Deus, cara, que tragédia. Ele falou, então, tá assim aqui. A gente ora, manifesta os demônios, coisa mais louca do mundo. Falei, Jesus do céu, guarda-me com o teu sangue, esconda-me nas tuas asas, na tua sombra. E fui pro quarto, a gente ficou hospedado ali, Raul e eu. Fomos orar à tarde, e fomos pra igreja, no finalzinho da tarde. Lá na igreja nós oramos, e a noite veio o culto. Aí teve louvor, uma igreja linda, preguei. Aconteceram muitas coisas, orei, pessoas manifestaram. Nós oramos, expulsamos os demônios e tal, o pastor, isso na sexta. Aí no sábado de manhã, o rapaz não veio, não apareceu. No sábado de manhã, a gente, não lembro o que a gente fez, acho que deu um estudo pros obreiros, contei minha vida pras pessoas, não sei. À tarde descansamos e tal. À noite, no culto, eu tô no altar, né, tava orando no altar. Quando eu virei ali pra participar do louvor e tal, o rapaz aqui na minha direita, com o braço, braço direito, com aquela tipóia, o gesso aqui assim, e pra fora os parafusos e o ferro, tipo uma antena de TV, atravessado aqui. Faz tempo isso? Eu tinha 25, imagina, eu tenho 48, 23 anos atrás. Então assim, era essa a técnica da época. Hoje em dia deve ser outra. Hoje em dia deve botar placa, né? Aquela época parafusava aqui o... Arrumava o osso, botava um parafuso aqui, um parafuso aqui, um ferro por fora do braço. Essa era a época. A técnica da época era essa. E o cara ali. E eu pensei, meu Jesus do céu, endemoniado do braço quebrado, tá aí. Mas, fiquei na minha, chamei o Raul num cantinho e falei, Raul, você fica sentado no banco de trás do cara. Porque a gente não sabe como é que tá o cara. O pastor falou, o cara é bandido, o cara é drogado, sei lá o quê, barra pesada, o pastor falou. Então, você fica atrás do cara ali. Se der ruim, você mete a mão na cabeça dele lá e ora. O Raul sempre me acompanhava nas libertações, ele sabia fazer. Aí, preguei e tudo mais. Na hora de orar com o povo, na hora de orar com o povo, eu chamei o povo para frente e veio o povo para frente, começamos a orar, o Ministério do Louvor ministrar. aí, eu comecei a orar assim, né, Senhor? Eu fiz duas orações, falei assim, demônio que está oculto em uma pessoa, demônio que está oculto na casa, demônio que está oculto em pactos, palavras de maldições. Fui orando, fui orando. Demônio que, isso antes de chamar o povo para frente, fiquei orando. Hoje você vai cair por terra, demônio. Nós estamos aqui em guerra, estamos preparados para guerrear. Você que não teve força, demônio, para impedir essa pessoa de chegar, essa pessoa chegou até a igreja. Então, hoje, você vai cair por terra, você vai sair em nome de Jesus. Comecei a orar, 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 passei uns 15 minutos orando. Terminei de orar. Ali, naquela primeira oração, eu já teve umas pessoas que caíram nos bancos, os obreiros que carregaram eles para frente. Outros já sentiram mal-estar. Aí, eu terminei de orar e falei assim, quem sentiu mal-estar, armou pressão, uma dor de cabeça, uma tontura enquanto eu estava orando. Levanta a mão. Nossa, um monte de gente orou. Levantou a mão. Vocês que levantaram a mão, vem para frente aqui, que eu quero orar por vocês. E aí, eu já tinha preparado os obreiros, que daí nós íamos descer e pôr as mãos sobre as pessoas, elas iam manifestar, e nós íamos orar por elas. Veio uma multidão. Igreja grande, grande. Mas o rapaz não veio. O rapaz ficou no banco. Como eu já tinha combinado com o Raul, eu sabia que o Raul ia botar a mão na cabeça dele para orar por ele. Aí, eu peguei que comecei a orar com o povo, começou a cair gente endemoniada, gente endemoniada, aquele negócio todo. Nisso, o Raulzão, velho, ele era faca na caveira, sabe? O Raulzão era, era não, é ainda, né? Servo de Deus até hoje. Hoje ele congrega, se eu não me engano, na Assembleia de Deus. Ele mora no litoral. Benso, benso de Deus. Aí, obreirão mesmo, o Raulzão já meteu a mão na cabeça do rapaz por trás, assim, porque o Raul estava no banco de trás, botou a mão na nuca do rapaz aqui, já mandou um sai. Nossa. A hora que o Raul falou sai, que o cara sentiu a mão na cabeça, ele manifestou o demônio. E eu falei, Jesus, segura ele, Jesus. E ele era forte, sabe? Morenão forte. Segura ele, Jesus. E ele, aquele braço ali com pino, com coisa batendo em tudo, e o Raul foi, deu uma gravata nele por trás, assim, como se fosse dar um matalhão nele, não sabia o que fazer. Raul, magrinho, ele deu uma cabeçada, assim, ó, o cara jogou o Raul por cima do banco. Raul meio que catou, e nisso, os irmãos estavam em volta, abriu, né, não ficou ninguém. Aí o Raul saiu correndo, pegou ele de volta, assim, botando a mão na cabeça, sai. Só que entre eu no altar e eles, tinham cinco, cinco fileiras de banco, mas aquela multidão toda na frente. Então, pra eu correr até ele, assim, demorou pra eu chegar até lá. O cara endemoniado pegou e bateu com o braço quebrado no banco de novo. E pulou, pino, aquela haste, pulou pra fora, rasgou o braço, já torceu de novo, e sangue, meu Deus, que cena mais horripilante. E aí, e ele correu pra rua, com o braço, gritando, gritando, e saiu correndo no corredor lateral. E o Raul correu atrás, garrado nele, garrado no pescoço, garrado. E eu consegui me desvincilhar dos irmãos e corri pelo corredor central. Então, ele correu pela lateral dos bancos, entre os bancos e a parede, com a janela, pra, no final, ir pra porta. E eu corri reto aqui. Então, eu consegui chegar meio que junto com eles, lá atrás. Imagina que loucura, isso num culto, gente, pelo amor de Deus. Parece um circo dos horrores. E aí, quando eu cheguei lá, o Raul já tava meio que agarrado nele, assim, o cara tava caído no chão. E os obreiros ajudando o Raul a contê-lo, porque ele queria, eu penso eu, né, que ele queria correr pra rua, tinha uma avenida na frente, tinha muito fluxo de carro. Ele queria correr e se jogar debaixo de um carro. Imagina, ia ter um, né, ia ter uma manchete ali, dizendo que os obreiros da igreja jogaram o carro debaixo do carro. Aí, quando eu cheguei perto, que eu falei, tá arrependido em nome de Jesus, sabe o que ele fez? Ele se jogou num canto, assim, se encolheu num cantinho, com o braço quebrado, o braço tá perto do peito, assim, com o outro braço ele fez assim, ó, igual uma criança, e ele falou assim, não, não, você não, você é muito poderoso, você não. Aí, eu peguei na hora, eu olhei pra ele, falei assim, ah, Satanás, você não me engana, não. Você não me engana. Por quê? O que o diabo queria fazer? O diabo queria me ensoberbecer, e me fazer perder a graça do Senhor. Porque daí, eu ia me achar, né, eu ia achar o super poderoso, vejam vocês, ninguém conseguiu conter o endemoniado, mas eu sou o super poderoso, vocês ouviram ele falando, né, ele tem medo de mim. E eu ia perder a graça de Jesus na minha vida. Só que eu fui esperto, na hora que ele falou isso, eu falei, ah, Satanás, ele não caiu no teu conto, não. Eu não sou ninguém. Maior é o que está em mim, do que o que está em vós. Falei isso, e você vai sair agora, em nome de Jesus. E aí, ele começou a se bater, 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 e eu botei a mão na cabeça dele, e comecei a orar, sai em nome de Jesus. Todos os demônios estão escondidos. Demônios estes, que não saíram na quinta-feira, que ficaram escondidos dentro dele, saiam agora, em nome de Jesus. Eu orei, 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 e os demônios saíram. Quando o último demônio saiu, esse camarada gritou de dor, daquele braço, que eu imagino que devia, ai, devia estar doendo. Ele, ai, eu falei, gente, mobiliza o braço, mobiliza o braço. E aí, corre com ele para o hospital, corre com ele para o hospital. Ele pegou o braço, e assim, correram com ele para o hospital. Eu voltei, fiquei ali orando, até, até de madrugada, até de madrugada, se era sábado, eu lembro que do sábado para o domingo ia virar o fuso horário. Então, virou o fuso horário. Era, sei lá, se era meia-noite, voltava a ser onze. Eu sei que eu fiquei orando, ficou uma fila. O pastor terminou o culto lá em cima, e o pastor falou, quem quiser receber oração, o pastor Carlos vai ficar no corredor aqui do lado. E eu fiquei orando, orando, orando com tanta gente, orando com tanta gente. E o pastor foi embora para casa. O pastor foi embora dormir. E eu fiquei com o meu obreiro orando, até duas, três horas da manhã. Aí, o irmão levou a gente na casa, o pastor tinha que acordar o pastor, para receber a gente em casa. Eu achei uma falta de, de educação do pastor, enfim, não é? mas, não sei se ele ficou enxumado, não sei, mas, enfim. Domingo de manhã, escola dominical. Nossa, eu dormi, três, quatro horas só. Adrenalina altíssima, eu não conseguia dormir, pegar no sono, fui pegar no sono, quatro da manhã, para sete da manhã, está de pé. Tomamos café, fomos para a igreja, eu ia dar um estudo na escola dominical. O comentário era o irmão, né? O irmão do braço quebrado, fizeram o comentário. Alguém sabe como é que ele está? Alguém sabe? Foi levado para o hospital, ninguém sabe, ficou internado, dormiu no hospital, ok. De noite tinha o culto, não era de noite, o culto era seis da tarde. Nós fomos para casa, daí eu dormi, depois do almoço, almoçamos na casa de um irmão, fomos para a casa do pastor, eu dormi, das duas e meia da tarde, até umas quatro e meia, até umas quatro e meia, descansado, porque eu estava muito cansado, até mais cinco na verdade, aí tomamos um café e fomos para a igreja. Nós chegamos perto do horário do culto, o culto começava às dezoito, nós chegamos dez para as seis, dez para as dezoito. Quando a gente chegou na porta da igreja, tinha uma escadaria, a gente encostou o carro na frente, nós saímos, o irmão do braço quebrado, estava na porta da igreja lá em cima, com a mão para trás, parado, encostado na parede. Aí eu falei para o Raul, Raul, sobe você na frente. Até ele brincou, por que eu? Porque eu sou pastor, você é diácono. Se ele tiver com uma faca ali para matar, até brinquei com ele, entre o pastor e o diácono, é o diácono. Até hoje a gente tira um do outro por causa dessa situação. E a gente foi subindo, e quando nós chegamos lá em cima, eu olhei para ele e falei assim, ô meu irmão, que bom que você veio na casa do Senhor. Ele pegou e estendeu a mão para mim, que estava quebrada. A mão estava só com curativo. Aqui, não tinha nem gesso, só tinha curativo. Não tinha ferro, não tinha nada, só tinha curativo. Eu falei, ei, isso aí não é o braço quebrado? Ele falou, pastor, ele pegou na minha mão, depois que eu fui liberto dos demônios, ontem à noite, quando eu cheguei no hospital, o médico tirou o raio-x, meu osso estava inteiro. O osso do meu braço não estava mais quebrado. Ele só deu os pontos onde tinha o corte que foi feito, que abriu, e fez o curativinho. Eu falei, como que teu braço está bom, se estava quebrado? A gente viu teu braço com ferro para fora. Ele deu um soco na parede. Ele assustou a gente, inclusive. Olha isso aqui, bateu na parede com o braço. Na parede da igreja. Meu braço está bom, pastor. Ele tinha o raio-x da quinta-feira com o braço fraturado, e tinha o raio-x do sábado da noite com o braço colado. Na hora que o demônio foi expulso, o demônio quebra ossos, foi obrigado a deixar o braço dele intacto, porque aquela fratura de ossos não era autorizada por Deus. aquela fratura de ossos só ocorreu por quanto ele estava possuído pelo demônio. A hora que o demônio foi expulso, o demônio tem que tirar do corpo dele tudo o que ele colocou. E a fratura foi o demônio que ocasionou. Isso foi maravilhoso, porque é um milagre incrível. E eu já vi isso acontecer em vários lugares. Não foi só nessa, nessa ocasião. Eu já vi acontecer de ossos quebrarem. Teve uma situação na Bahia que a moça foi sair do culto, pisou no bueiro, quebrou o pé. Trouxeram ela correndo, carregada para dentro da igreja enquanto ligavam para a ambulância. E eu estava saindo do culto naquela hora que eu tinha pregado. E eu perguntei o que está acontecendo. Ah, a moça quebrou o pé, estamos chamando a ambulância. Eu falei, deixa eu orar com ela. Botei a mão no tornozelo dela e orei. Falei, Senhor, se essa lesão, se esses ossos quebrados não foi o Senhor que permitiu, foi o demônio que tocou na vida dessa menina, restaura agora em nome de Jesus. Eu não permito que o demônio quebre ossos. E na hora o pé daquela menina foi curado. Então eu já vi isso acontecer antes. E nós vimos ali naquela hora o braço dele todo restaurado. Terminou o culto. Terminou o culto. Agora é uma cena engraçada. Ele saiu correndo da igreja. Falou para o obreiro, para o Raul, espera aí que eu vou trazer um negócio. Fui correndo, voltou para casa, pegou um pacote de maconha, de droga, e trouxe, e deu na mão de um diácono, de um obreiro da igreja, e falou assim, olha, eu não quero mais ser drogado, eu não quero mais usar drogas. Eu não sei se ele vendia, o que ele fazia. Eu quero me converter, eu não quero mais fazer isso. E aí, ele pegou e o diácono sabia o que fazer, deu na mão do meu obreiro, e falou, o que eu faço com isso? Eu falei, cara, se livra disso, é droga. Se você chamar a polícia, você vai ter que falar onde veio essa droga. A gente podia chamar a polícia e falar, o cara se converteu, mas ainda assim, é um crime. Aí, o obreiro foi lá e jogou no vaso, na privada da igreja, e foi dar a descarga, e entupiu a privada, com a quantidade de maconha, entupiu a privada da igreja, com a droga que o rapaz tinha levado. O rapaz entregou as drogas, que ele tinha em casa, porque ele viu o milagre de Deus na vida dele, e ele queria entregar a vida dele para Jesus. Incrível ou não? Deus seja louvado, meus irmãos. Deus seja louvado. Essa foi a experiência que nós tivemos na minha primeira viagem, como pregador, como libertador. Essa foi a minha primeira viagem. Tem mais um fato que aconteceu nessa viagem, só que é uma outra história muito maior do que essa do quebra-ossos. e eu decidi contá-la em partes. Então, na semana que vem, na sexta-feira que vem, eu vou contar a outra coisa que aconteceu nessa viagem. Uma outra coisa. Deus havia me revelado em sonho que alguém estaria na igreja preparado para me matar. O assassino entrou na igreja para me matar. E Deus me revelou uma semana antes de eu ir para São Paulo quem era o assassino. E quando eu cheguei na igreja, eu encontrei o assassino. Eu vou contar isso para vocês na guerra da sexta-feira que vem. Vocês não podem perder a sequência dessa história, porque vocês vão lembrar dos elementos dessa história de hoje e vão somar com os elementos da história da semana que vem. Beleza? Gostaram? Vale o seu like? Vale a inscrição? No canal, se você não é inscrito, nós estamos com 94 mil inscritos. logo a gente chega em 95 mil inscritos e faltam só 5 mil para 100 mil. Eu conto muito com a sua força. Muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito. Então, se você tiver interesse, se inscreva, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Ok? E aí E aí E aí Obrigado.